Música Ai, ardindo peito Quem irá entender o teu segredo Quem irá pousar em teu destino E depois morrer de teu amor Ai, mas quem virá Me pergunto a toda hora E a resposta é o silêncio Que atravessa a madrugada Vem, meu favor Vou deixar a casa aberta Já escuto os teus passos Procurando meu amigo Vem, que o sol raiou Os jardins estão florindo Por vários pressentimentos Que esse é o tempo ansiado De viver felicidade Vamos cantar no sol Esse é o meu elza A você é na sua área Ai, ardindo peito Quem irá entender o teu segredo Quem irá pousar em teu destino E depois morrer de teu amor Ah, mas quem virá, virá Me pergunto a toda hora Me pergunto a toda hora E a resposta é o silêncio Que atravessa a nossa casa Vem, meu amor Vem, meu amor Vou deixar a casa aberta Já escuto os teus passos Procurando meu abrigo Vem, meu amor Vem, meu amor Vem, que o sol raiou Os jardins estão florindo Quando vazes pressentimento Que este é o tempo ansiado De viver felicidade Vem, que o sol raiou Ai, 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 Ai Vai, 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 vai Vai, 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 vai O morro não O morro não O lobo não bebeu, e o queimbeu te aforou em paz A voz em vez em você, quando o bebeu O lobo não bebeu, e o queimbeu te aforou em paz O lobo não bebeu, e o queimbeu te aforou em paz A voz em vez em você, quando o bebeu O lobo não bebeu, e o queimbeu te aforou em paz A voz em vez em você, quando o bebeu O lobo não bebeu, e o queimbeu te aforou em paz O lobo não bebeu, e o queimbeu te aforou em paz Tem vez pro samba Tem vez Tem vez Tem vez pra que agora? Acho que o modo tem vez pro top Tem vez Tem vez Tem vez Toma vc . Tô comu Eu não tenho tudo, só agradeço vocês. Eu não tenho tudo. É! O Morro também tem vez. Provaire! A gente quer ousar. Eu vou ter estaquilo, né? É, tem mais um jovem do tempo, né? Eu acho que o Morro também tem vez. O JP, o Morro também tem vez. O Morro também tem vez. Do rock, né? Do mar. Oi meu dia. Meu nome é o Ron. Oi! 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 Ei! Oi! Não tem vez. Oh, não tem vez. Amém. O bolo, o bolo, o bolo já tem ver. Uou, 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 já tem bem Uou, 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 a